Música O plenário ficou lotado de pessoas contra e a favor do Uber. Os mais agitados eram os taxistas e mototaxistas que são contra a regulamentação do serviço. A todo instante o clima esquentava. Música A audiência pública para debater a implantação do Uber em Manaus é do vereador Chico Preto do PTN, que defende a regulamentação das corridas pelo aplicativo como forma de aumentar a oferta do serviço à população. Então eu estou aqui para defender o direito do cidadão e da cidade, de ter mais um direito de escolha. Porque quando a gente tem várias possibilidades de escolha, ganhamos nós, cidadãos, consumidores, que podemos escolher o serviço que nos trata melhor, que nos dá as melhores condições. Na Câmara Municipal já existe um projeto de lei tramitando que pede a regulamentação do Uber. A proposta é do vereador François do PV, que destaca a importância do novo modal. Que esse sistema venha a favorecer mais uma opção de transporte para a população. E isso vai fazer com que até a classe taxista ganhe com isso. Porque nós sabemos hoje que existe uma exploração de parte dos taxistas com o aluguel de placa e com a presença do Uber, esses taxistas, eles vão migrar do aluguel de placas para o Uber. O Uber chega em Manaus com a proposta de ampliar a livre concorrência no transporte público da cidade. Mas essa proposta foi rebatida pelo vereador Alessandro Bessa, do PHS, que apresentou um projeto de lei que proíbe a regulamentação do Uber aqui na cidade. Esse projeto já foi debatido e arquivado aqui na Câmara, porque, segundo o vereador Bessa, já existe uma lei municipal que proíbe a condução de passageiros em veículos particulares. E já existe lei na nossa cidade que proíbe o uso de veículos particulares transportando passageiros. É uma lei que já vem há mais de 30 anos, essa lei vai sendo renovada pelo valor da multa. A multa é muito pesada para os veículos que transportam passageiros de forma pirata, né? Nós chamamos de pirata na cidade de Manaus. Em todas as remuneridades, seja ela no coletivo, no fretamento, no escolar, e no táxi que é semelhante ao táxi, o aplicativo. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, responsável por regulamentar e fiscalizar o transporte público da cidade, já demonstrou ser contrária ao Uber. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos,